E o Furacão está pronto para o seu próximo compromisso. É hoje o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense. No jogo de ida, o Furacão venceu o Paranaclube de 1 a 0. Agora, enfrenta o Tricolor na Vila Capanema. O que vai falar a respeito desse duelo é o goleiro Everton, que já tem 271 jogos com a camisa rubro-negra e hoje pode completar a marca de 30 jogos pelo Atlético na Vila Capanema. Inclusive, ele tem boas lembranças do Campeonato Paranaense do ano passado, quando o Furacão eliminou o Tricolor na semifinal. Era um momento super importante para a gente de dar sequência bem. Acho que de superação, provar para nós mesmos, até para o torcedor também, que a gente ia fazer um ano bom. A equipe fez um bom jogo, fomos para os pênaltis e eu acabei sendo feliz e ajudando a equipe. Depois a gente foi campeão paranaense em cima do Curitiba, de uma forma incontestável. E sempre que vai à Vila, a gente traz boas lembranças e espero que, mais uma vez, a gente possa ser feliz, que possa sair lá classificado e que a gente possa ir firme rumo a mais um título. Como é que foi essa semana de trabalho? Como é que você está sentindo o elenco? Qual a expectativa? Acho que hoje a equipe está num momento bom, num momento bem descansado. Acho que pronto para encarar o desafio que vai vir, porque também a gente vai ter esse jogo do Paraná, o jogo da Libertadores. Então, também vai começar um jogo atrás do outro. Claro que o ideal é a vitória nos 90 minutos, mas se for para os pênaltis, está tudo certo para você. Olha, realmente o torcedor já vem criando essa expectativa, pelo momento ser bom, de pegar pênalti. Eu fico muito feliz e acho que pênalti é questão psicológica, eu sempre falo. Então, eu tenho que primeiro estar com o meu psicológico bem, graças a Deus eu estou num momento muito feliz, muito bom. Então, acho que tem tudo para dar certo. Espero que não vá, mas se for, vou trabalhar para estar pronto, para poder, mais uma vez, poder ajudar a equipe, que a gente possa, principalmente, sair feliz da Vila, que é um lugar que a gente adora jogar. É daqui a pouco que você acompanha as emoções dessa partida Furacão e Paraná Clube na Vila Capanema. Você acompanha todos os detalhes com a gente aqui na TV Cap, Rádio Cap, nosso site oficial e também nas nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho